Esse é Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, um dos atores mais famosos e bem pagos do mundo atualmente. The Rock começou sua caminhada rumo à fama nos ringues da WWE, um campeonato de wrestling bastante popular nos Estados Unidos, mas foi no cinema que sua carreira como ator ganhou renome internacional. O ator de filmes como Velozes e Furiosos e O Escorpião Rei aproveitou sua fama e fez sucesso também nas redes sociais, onde exibe suas idas aos treinos na academia e seu estilo de vida para milhões de seguidores. Chegando a receber caixas de dezenas de milhões de dólares, dinheiro certamente não é um problema para The Rock, que possui em sua garagem máquinas como uma Lamborghini Aventador, um Rolls Royce, uma LaFerrari e um Pagani Huayra, de mais de 2 milhões e meio de dólares. Atualmente o Astra está bem próximo de atingir a incrível marca de um bilhão de dólares de fortuna, mas se engana quem pensa que isso se deu somente por conta de sua carreira muito bem sucedida como ator. The Rock soube aproveitar a fama e os holofotes da mídia e embarcou numa jornada de empreendedorismo que o levou a multiplicar sua já farta fortuna. Hoje é dono de uma empresa de bebidas avaliada em quase 4 bilhões de dólares, provavelmente muito mais do que ele poderia sonhar como ator. Como em apenas dois anos The Rock fez mais do que em toda sua carreira milionária? E o que a história de Dwayne Johnson nos conta sobre o poder da fama e das redes sociais? Mas antes eu preciso te avisar que nós aqui do Elementar temos um desafio e você pode nos ajudar com isso. O desafio é atingir 1 milhão de inscritos até o final de março. E se você nos ajudar nesse desafio, a Páscoa nós vamos pessoalmente doar 10 mil reais em alimentos e roupas para famílias necessitadas e animais de rua. Se atingirmos nossa meta até o final de fevereiro nós vamos dobrar a doação para 20 mil reais. Quão difícil é essa meta? Atualmente 1,9 milhão de pessoas assistem aos nossos vídeos todos os meses. Desses, mais de 1,2 milhão não estão inscritos, então basta um empurrãozinho para chegarmos lá. Para fazer parte desse desafio, basta se inscrever aqui no canal. Se você já está inscrito, é só compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Dwayne Johnson, ou como é conhecido mundialmente The Rock, é um dos atores mais bem-sucedidos do cinema contemporâneo. Mas ele não começou sua carreira nas telas de cinema, embora hoje seja um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Sua carreira começou nos ringues de wrestling em 1996, mas antes, em sua adolescência, Dwayne se mudou várias vezes. Por conta disso, cursou o ensino médio em três estados diferentes. Ele se formou na Freedom High School, na Pensilvânia, e foi nessa escola que ele começou a se interessar por esportes. Jogou nos times de futebol americano, praticou atletismo e wrestling. The Rock veio de uma família de lutadores profissionais, como seu avô materno, que foi lutador nas décadas de 60 e 70, e seu próprio pai, Rocky Johnson. Nos primeiros anos de sua carreira, seu pai também foi seu treinador, que o ajudou a derrotar alguns veteranos no ringue. Conhecido como Rocky Maivia, por causa de seu pai Rocky Johnson e seu avô Peter Maivia, ele não gostava muito da sonoridade de seu nome e decidiu assumir o apelido de The Rock com uma postura mais agressiva e provocadora nos rings. Ele se aliou à World Wrestling Entertainment, a WWE, que é uma empresa americana de entretenimento pela qual venceu vários campeonatos e alcançou o status de superstar. Sua personalidade marcante e agressiva também ajudou a WWE a derrotar a popularidade da rival, WCW, ao World Championship Wrestling, em 2001, na chamada Monday Night Wars, uma disputa pela audiência entre dois programas dedicados ao wrestling, na segunda noite. Mesmo quando estava nos rings, The Rock fazia pequenas participações em filmes, como, por exemplo, O Retorno da Múmia, em 2001. O filme foi um estouro de bilheteria e, no ano seguinte, The Rock foi convidado a retomar seu papel num spin-off da saga, chamado Escorpião Rei, filme pelo qual recebeu um cachê de mais de 5 milhões de dólares, um valor bem alto para um ator em começo de carreira. Nos anos seguintes ele continuou nas telas de cinema com filmes de ação e comédias, além de ter aparecido em algumas séries de televisão. Em 2011 sua carreira como ator já estava bem consolidada e sua popularidade no mundo do cinema também, principalmente com sua participação na franquia Velozes e Furiosos. Sua primeira aparição foi no quinto filme da saga, que se passa no Rio de Janeiro, onde ele interpreta o agente federal Luke Hobbs. Além dos trabalhos no cinema, The Rock é um homem do show business e recebe patrocínios de grandes empresas. Tudo porque ele realmente sabe vender muito bem a sua própria imagem. Uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood, ele dificilmente deixa de ganhar dinheiro, uma vez que as oportunidades vão muito além das telas de cinema. No seu Instagram pessoal ele tem mais de 350 milhões de seguidores e usa suas postagens como forma de se promover, postando vídeos inspiradores sobre si mesmo, principalmente da sua intensa rotina na academia. The Rock é um dos pioneiros a lucrar com a fama no formato digital, ramo no qual ele começou a investir ainda em 2018. Suas redes sociais são o seu próprio canal de marketing, que ele usa para divulgar produtos e promover os filmes em que ele próprio participa. Sua imagem atualmente é sua principal jogada de marketing, e segundo a revista Forbes, ele é um dos únicos que inclui em seus contratos o uso das suas redes sociais como forma de gerar receita. Mas se engana quem pensa que os grandes estúdios não estão de olho nisso, alguns deles já começaram a analisar até a quantidade de seguidores nas redes sociais antes de escolher o elenco. Essa nova tendência do marketing atrelado às redes sociais tem dado destaque a alguns atores e atrizes de Hollywood, que segundo a crítica não são os melhores quando o assunto é atuar. Isso porque o que realmente gera receita, tanto na bilheteria de um filme quanto nos produtos que podem ser vendidos através deles, é o engajamento. Ter um perfil no Instagram bem movimentado, estar em constante aparição nos programas de TV e ter o nome nos trending topics do Twitter tem muito mais valor do que a performance de atuação. Esse engajamento nas redes sociais também pode ser muito lucrativo para divulgar empresas e marcas, e é claro, as celebridades de Hollywood sabem muito bem disso. No mundo do cinema, alguns nomes de peso decidiram ingressar na carreira de empresários, como é o caso do ator Keanu Reeves, que é um admirador de motocicletas e se tornou sócio da Arch Motorcycles, pela qual ele lançou um modelo esporte que chega a custar mais de 600 mil reais. E quando o assunto é ganhar dinheiro, The Rock não tá pra brincadeira. Ainda em 2020, o astro deu um passo que solidificaria de vez o seu nome no mundo dos investimentos e do empreendedorismo. Mesmo tendo uma carreira consolidada em Hollywood com milhões de fãs espalhados pelo mundo, The Rock assume muitas outras pessoas. Ele, que começou como lutador, virou ator e já fez diversos papéis atores memoráveis, atualmente se arrisca também pelo mundo dos negócios. Segundo a Forbes, com sua carreira de ator, ele arrecadou mais de 87 milhões de dólares em 2020, o que lhe coloca no patamar dos atores mais bem pagos do cinema americano. Fora das telas, The Rock também é empresário e investe em alguns negócios, como sua própria produtora, a Seven Bucks, que já produziu uma série autobiográfica para a NBC dos Estados Unidos chamada Young Rock. O primeiro episódio foi ao ar em 2021 e atraiu 5 milhões de espectadores. Além da sua produtora, ele tem sua própria linha de roupas esportivas em parceria com a americana Under Armour. As roupas são inspiradas no estilo de vida de Johnson de treinos intensos e pesados e muita atividade física. Ele também testa as peças antes de lançá-las. Mas um empreendimento que pode lhe tornar o mais novo bilionário dos Estados Unidos chama-se Teremana, sua marca de tequila premium, fundada em 2020. Atualmente sua empresa atua nos Estados Unidos, Canadá e México, país onde a bebida é cuidadosamente produzida, passando por um processo de envelhecimento em barris de carvalho branco. Em apenas um ano de existência, a Teremana dobrou sua produção devido à alta demanda. No primeiro ano, a marca vendeu aproximadamente 300 mil caixas da bebida. Já em 2021, foram mais de 600 mil. The Rock diz que sempre foi um apreciador da bebida e que já tinha pensado em começar um negócio no ramo há mais de 10 anos, mas que adiou o lançamento durante algum tempo até achar que o momento seria adequado. Apesar de ter sido lançado em tempos de pandemia, o sucesso da Teremana ultrapassou as expectativas de Johnson. Segundo ele, não havia tanta esperança de que fosse ser um grande lançamento, já que no auge da pandemia os consumidores já estavam com medo de arriscar novas marcas. Mas ele não se abalou e usou mais uma vez sua estratégia de ganhar em cima da própria imagem. O próprio The Rock usou seu Instagram para divulgar o novo produto. Ele investiu em lives onde costumava abrir uma garrafa de sua tequila e comia com torradas francesas enquanto brindava com seus fãs. E é claro, deu muito certo. E graças à performance positiva nas vendas da Teremana, que em menos de dois anos se tornou uma das tequilas mais vendidas nos Estados Unidos, a marca alemã Master Jägermeister anunciou em 2021 um investimento que promete ser uma das maiores parcerias da história da indústria de destilados, levando a marca de The Rock pro mercado global. Mas The Rock não é o único que se aventura no mundo dos negócios. Ao que parece, essa é uma tendência entre as personalidades de Hollywood. Aqueles que atraem os olhares das multidões e influenciam seguidores nas redes sociais são os que mais se arriscam em outras carreiras. Afinal, a imagem é o que importa. Nomes que antes só brilhavam nos cartazes do cinema atualmente estão por trás de empresas que faturam milhões e têm o privilégio de já começar de um patamar mais elevado, já que são promovidas através de imagens altamente rentáveis. É o caso do ator Brad Pitt, por exemplo, que lançou sua marca exclusiva de roupas, a God's True Kashmir, com foco em roupas feitas com o tecido Kashmir, que é produzido a partir de lã retirada de cabras da cordilheira do Himalaia. A marca, que também cresceu muito durante a pandemia e caiu no gosto até de outras celebridades, oferece cada peça a um preço médio de mais de dois mil dólares. O astro-americano Ashton Kutcher também é um dos nomes que decidiu investir na carreira fora das telas, e consolidou uma trajetória no mundo dos investimentos. Ele é um dos criadores do fundo de investimentos Great A Investments, empresa que atualmente administra mais de 250 milhões de dólares em ações. Kutcher é um amante da tecnologia e investe parte da sua fortuna em startups de tecnologia, principalmente as que buscam inovações no ramo. Uber, Airbnb e Spotify são algumas das empresas em que ele já aplicou seu dinheiro, muito antes delas se tornarem o que são hoje. E assim como The Rock, o ator George Clooney tem sua própria marca de tequila. De acordo com a revista Forbes, o astro também é um dos atores mais bem pagos do mundo, mas parte da sua fortuna vem da Casa Amigos, companhia que ele fundou junto com seu amigo Randy Gerber. O negócio, que começou como um hobby por causa da paixão por tequila de dois amigos, seus, foi adquirido em 2017 por mais de um bilhão de dólares pela companhia inglesa The Agile, dona do whisky Johnny Walker e da vodka Smirnoff. George Clooney disse numa entrevista que 4 anos antes da venda, jamais acreditaria que ele teria uma empresa bilionária, já que a ideia do negócio surgiu de maneira muito amadora. Mas sua imagem alavancou o início das vendas para a companhia. As pessoas ouviam que era uma tequila fácil de ser consumida, além de ter George Clooney envolvido por trás do nome, o que levou muita gente a querer conhecer a marca. Isso porque vender o produto associado a uma personalidade famosa é muito mais fácil, mesmo que essa pessoa não tenha nenhum conhecimento específico ou profissional sobre aquilo que tenta comercializar, como é o caso de George Clooney ou próprio The Rock. Esse é um mercado impulsionado pela imagem e o que ela pode proporcionar, sendo essa uma ferramenta poderosa de marketing, que gera muito mais valor que qualquer bilheteria de filme. Esse verdadeiro negócio criado em torno da fama é algo que coexiste com os contratos milionários que essas personalidades assinam, o que nos mostra que quem tem um nome midiático e sabe aproveitar essa oportunidade pode vender qualquer coisa. Mas não são só atores e celebridades super famosas que estão aproveitando o poder das mídias na internet pra fazer fortuna. Alguns jovens estão se tornando bilionários fazendo isso sem qualquer fama prévia e muitos novos milionários estão fazendo a mesma coisa. Se você quer entender como eles estão fazendo isso e porque esse pode ser o próximo grande modelo de negócios, eu acabei de gravar uma aula grátis onde eu te mostro o que são chamado de os quatro mecanismos de alavancagem composta e como usar eles para criar grandes negócios, mesmo sem faculdade ou dinheiro para investir. Pra assistir é só acessar o primeiro link da descrição desse vídeo apertando em mais logo abaixo do título desse vídeo ou apontando a câmera do seu celular pro QR code que tá na tela antes que essa aula saia do ar. Agora pra descobrir como um acidente de carro deu início ao que ficou conhecido como a grande crise da Toyota e como a grande mídia lucrou com isso, confere esse vídeo que tá na tela, aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.